Eu não tô gravando agora, sim. Olha, eles não parecem pelicanos? Eles têm um nome esquisito, eu não esqueci o nome. Eles fazem um barulhão, eu acho que o nome deles tem a ver com o barulho que eles fazem, sabe? Eles estão aqui fora, no gramado aqui, deve estar com cita, daqui a pouco eu vou pôr água pra eles. Olha aí. Bonita, né? Lindo. Eu coloco, às vezes, água aqui, as pessoas ficam falando, ah, tá faltando água no mundo e tal. Mas eu coloco água aqui, o pessoal vem molhar aqui com água do rio ali que eles pegam, sabe? Tem uma bomba lá, aí eles pegam água do rio, colocam no caminhão-pipa e vem molhar aqui o quintal. E eu deixo alguma água ligada, algum pé de coco aqui nas gramas minhas, tudo pra... Eu deixo uma vasilha pra que as aves mesmo possam beber, entendeu? Vem um tucano beber água, vem dois, mora um casal de quero-quero aqui no quintal. Vem... Sempre vem alguma ave aqui tomar água. Então, eu não... Não jogo, não desperdiço água. Eu acho que as aves também têm que beber água. Então, é a única casa que elas frequentam, que elas veem, é por causa disso, por causa da água que eu coloco. Essa esfolha do coqueiro que tá aí no chão foi o rapaz que veio hoje limpar aqui o quintal e deixou aí. Mas olha ali, ó. Você vê que elas estão com sede, ó. Que pecado. Aí eu vou colocar a mangueira ali na frente e vou deixar ligada pra elas virem mais pra perto, pra vocês verem. Ó, agora aparece o fundo. Antes não aparecia, acho que tava tudo branco. Olha lá, perdida. Não tem zoom, não, né? Não, assim, tá tudo aí no galinheiro, tá aqui. Poxa, gente, cachorro. Poxa, gente, esse é o cachorro da minha vizinha, do meu vizinho. Morde, não. Olha só o estado que ele fica aí. Morde, não tem zoom. Vanda.